Pessoal, vamos falar sobre contribuição de melhoria. O que é isso? De onde é que os prefeitos tiraram esse troço? Por que tem um monte de prefeitura querendo cobrar isso? E vamos falar também um pouco sobre como você pode evitar, dentro da lei, pagar esse tipo de roubo. Essa notícia foi sugerida pelo Zeca. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que o governo é uma entidade que existe para parasitar a sociedade, para roubar os indivíduos, roubar as pessoas produtivas da sociedade, e enriquecer políticos e funcionários públicos de alto escalão e amigos de políticos. Só existe para isso. Esse é o único objetivo do governo. Roubar as pessoas de bem e enriquecer políticos. Só serve para isso. E nessa ânsia por roubar mais e mais os indivíduos, eles inventam um monte de coisas. Lá no passado, isso é uma coisa que, ao longo da história humana, sempre foi uma briga muito grande dos indivíduos tentando limitar o Estado e o Estado querendo roubar mais e mais os indivíduos. Acontece que é muito comum os Estados contarem com a passividade dos indivíduos. Eles inventarem coisas e imaginarem que os indivíduos vão deixar para lá, vão acabar pagando para não ter dor de cabeça e coisa e tal. E com isso eles se safam de muita coisa. Com essa questão da pandemia, os municípios entraram nessa de proibir as pessoas de trabalhar e coisa e tal, com isso a arrecadação caiu muito, eles estão com problema, estão precisando inventar coisas novas. A gente falou outro dia do caso lá de Nova Friburgo, aqui no Estado do Rio, uma notícia que foi sugerida pelo Marco Batalha. Nova Friburgo inventou uma taxa para mudanças. Você quer fazer mudança? Vai fazer mudança de uma casa para outra? Você tem que ir na prefeitura tirar um nada consta e aí a prefeitura, para emitir esse documento, te cobra uma taxa. E lógico, se você não tiver o documento, a polícia vai usar violência contra você para impedir você de fazer a sua mudança. Olha que absurdo, que coisa mais sem sentido. É um imposto claramente inconstitucional, não faz sentido nenhum isso daí, não tem nenhum processo por trás disso, não tem nenhum motivo público por trás disso daí, não tem lógica nenhuma, mas é o tipo da coisa que acontece o seguinte, se você entrar na justiça contra esse troço, essa ação na justiça vai demorar um tempo, você vai ter que gastar dinheiro com o advogado, você vai até ganhar eventualmente lá na frente, mas até lá, e aí, você quer se mudar hoje, como é que você faz? O pessoal acaba indo lá e pagando a taxa da prefeitura e com isso a prefeitura se dá bem. Eles até pensam, até fazem aquela seguinte conta, né? Ah não, daqui a 10 anos, quando essas ações acabarem de circular no judiciário, a prefeitura vai perder e vai ter que devolver o dinheiro para as pessoas. Só que aí já vai ser outra pessoa, né? O prefeito tem aquele incentivo da democracia, eu tenho que me preocupar só com meus 4 anos aqui, depois vai ser outro cara, ele que se ferra aí para pagar esse erro que eu cometi aqui na minha administração, né? Enfim, como eu falei, isso é inconstitucional, é lógico, mas tem que entrar na justiça. Se você não entrar na justiça, meu amigo, violência policial é uma coisa muito real, os caras têm um monte de arma lá na guarda municipal, vão arrumar confusão para o seu lado. Então, o ideal realmente é entrar na justiça com esse tipo de coisa, se você conseguir uma liminar para já fazer a mudança sem pagar essa taxa, ótimo, senão você vai ter que pagar a taxa de qualquer forma, e de qualquer forma, o que vai acontecer? A ação na justiça acaba saindo caro, então é realmente uma coisa complicada, né? Pois bem, tem uma outra situação que o Zeca trouxe para a gente aqui, que é a questão da contribuição de melhoria. Infelizmente, esse imposto está previsto na Constituição, tá? Isso aqui não foi tirado da cachola do prefeito, não. Se você falar na Constituição brasileira, você vai ver aqui no artigo 145, que começa a parte de tributos, que vai dizer o seguinte, tem três tipos de tributos que o governo pode te cobrar. Os impostos, as taxas, o que que é? O imposto o que que é? Você tem um fator gerador, então alguma coisa que você faz, receber uma renda, por exemplo, esse é o fator gerador, você receber uma renda, tem um imposto com base nisso, que é o imposto de renda. Então, os impostos são isso. A taxa que é em razão do governo fazer alguma coisa. Então, se você vai, por exemplo, entrar com uma ação na justiça, pra você entrar com uma ação na justiça, você tem que pagar as taxas processuais, né? É como se você estivesse pagando para o governo fazer um negócio pra você estivesse contratando um serviço do governo, no caso da justiça, né? Mas tem em outros casos também, pra tirar um alvará, você tem que pagar a taxa de alvará e não sei o que lá. Então, taxa é quando é um serviço que você pede no governo, né? É chato isso, porque no final das contas o governo exige que você peça o serviço dele, o que não é uma coisa razoável, mas enfim. E o terceiro é a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Tá aqui, ó. Tá na Constituição. É constitucional esse tipo de coisa. Tem toda uma teoria jurídica por trás disso daí. E, em tese, qual que é a ideia disso daqui, né? Vamos supor que você tem uma casa hoje que vale um valor X. E é uma casa que fica numa rua muito ruim, a rua não tem asfalto, não tem água encanada, não tem nada. É uma rua toda quebrada e coisa e tal. E daí a prefeitura gasta uma grana pra melhorar essa rua. Bota água encanada, bota esgoto, asfalta a rua, faz um parque bonito do lado. Qual que é a ideia aqui? A sua casa valorizou. A sua casa valia X, agora ela vale 3X. Porque tá num bairro agora muito mais organizado, com iluminação elétrica, água encanada e não sei o que lá. E o que o governo faz? Mas ele vai exigir de você um X% da valorização do seu imóvel como uma taxa adicional. É a chamada contribuição de melhoria. Porque você lucrou com base em uma obra pública. O seu imóvel que valia X agora vale 3X por causa da obra pública. Não porque você tenha feito alguma coisa no seu imóvel, mas meramente porque o político asfaltou a rua, arrumou as coisas lá e coisa e tal. Aquele imóvel se tornou mais valorizado e com isso ele está no direito de cobrar dinheiro. É lógico. Isso do ponto de vista libertário, não preciso dizer pra você que tudo aqui é roubo. Não tem nada aqui que tenha lógica qualquer. Imposto não tem lógica nenhuma. Ah, se você recebeu uma renda, tem que pagar imposto de renda. Por quê? Qual é a lógica disso? Isso não tem lógica nenhuma, pô. Eu recebi a renda porque eu trabalhei. Eu não recebi a renda e não caiu do céu pra mim, não, pô. Que negócio é esse? Dinheiro é meu. Eu que trabalhei. Não tem porra nenhuma de imposto. Imposto é roubo. Nada disso daqui tem lógica. Mas o que eu estou dizendo pra vocês é o seguinte. De fato, é uma coisa constitucional. Está na Constituição esse troço. E tem mais uma série de explicações aqui, coisa e tal. Entra aqui em toda uma legislação disso daqui. E o que fez o caso aqui de Nova Veneza, que é uma cidade em Santa Catarina, fez justamente isso. Ela criou um artigo aqui, um decreto, que institui a contribuição de melhoria pra fazer face a custo de obras públicas que são mencionadas aqui. Então ele menciona a pavimentação asfáltica de um monte de ruas, em trechos aqui definidos e coisa e tal. E vai exigir das pessoas a contribuição de melhoria. Como é que seria isso daí? Primeira coisa, a contribuição de melhoria só pode ser cobrada após a obra estar pronta. A contribuição de melhoria só pode ser um percentual em cima do que o seu imóvel valorizou. Então o seu imóvel valia X, passou a valer 3X. Então agora o governo pode cobrar, em tese ele pode cobrar até 100% dessa valorização. Isso ele permite, pela lei permite cobrar até 100% dessa valorização. Mas tipicamente é menos do que isso, por quê? Porque está limitado a 3% do valor do imóvel. Então essa contribuição não pode ser mais do que 3% do valor do imóvel. E além disso, a contribuição, a soma do que todo mundo pagar de contribuição não pode ser maior do que o valor da obra. Então tem um monte de coisas nisso daí que são muito complexas de fazer essa conta. Por que é tão incomum prefeituras cobrarem contribuição de melhoria? Prefeitura, Estado, União, é muito difícil eles cobrarem esse tipo de coisa por um motivo muito simples. Basta um único morador desses entrar com uma ação impugnando o orçamento da obra, exigindo que o governo comprove por que precisou daquilo mesmo, apresentando um orçamento alternativo àquele da obra e pronto, acabou essa contribuição de melhoria. Esse é o caminho. Se a sua prefeitura está com uma piada desse tipo, junta um grupo de moradores que está sendo afetado por isso daí. Lembra, isso só pode ser cobrado depois da obra pronta. Tem que estar a obra com todos os valores publicados em edital, com tudo claro, tudo público para isso. Juntam pessoal, contratam um advogado, embarga o valor da obra. O valor da obra está errado. Sabe por que está errado? Porque todos estão. Toda obra pública no Brasil é cheia de corrupção, é cheia de invenção, é cheia de custo extra. Você fatalmente consegue um orçamento menor do que aquele numa empresa alternativa. Então, o caminho é esse. Contratem um advogado, é impugnar o valor da obra. Porque a contribuição não pode ser maior do que o valor da obra ao ser recebido de todas as pessoas que estão sendo, em tese, beneficiadas por aquela obra. E o histórico na justiça do Brasil é todas as vezes que políticos tentaram instituir contribuição de melhoria, teve pelo menos um cara afetado por isso, que entrou na justiça, impugnou o valor da obra e a contribuição não foi para frente. Ninguém precisou pagar. Então, no final das contas, esse é o caminho. Lembra, se a obra ainda está acontecendo, quanto antes você entrar com isso, melhor. A prefeitura não pode emitir isso antes da obra estar pronta. Ela tem que estar pronta e aprovada. E, além disso, ele tem que ter toda a valorização, ele tem que ter um método para calcular a valorização do seu imóvel. Lembra, a prefeitura tem que provar que o seu imóvel valorizou de X para X mais alguma coisa com essa obra. Então, por exemplo, ele está colocando aqui pavimentação asfáltica. Eu entendo que essa rua deve ser uma rua de terra, ou rua de paralelipípedo, porque se for uma rua de asfalto ruim, você simplesmente colocar, constertar o asfalto, isso não é melhoria, isso é manutenção. Então, tem isso também. Você tem a situação que a obra precisa ser realmente uma melhoria em relação ao que tem lá. E, inclusive, tem casos até do pessoal que reclama que asfalto sobre paralelipípedo não necessariamente é melhoria, porque o asfalto esquenta mais que o paralelipípedo. Tem muita rua que prefere ficar de paralelipípedo do que de asfalto. Então, no final das contas, essa questão de... Em relação à terra, se a rua é de terra batida, ele está colocando asfalto pela primeira vez, isso, de fato, é melhoria. Ou se está colocando paralelipípedo sobre terra, também é melhoria. Agora, asfalto sobre paralelipípedo já é questionável. E, em cima disso, tem que mostrar que realmente valorizou o seu imóvel, porque pode não ter valorizado nada. Pode ser que aquela região ali fosse uma região que o fato de ter asfalto ali não faça diferença. Mas, no final das contas, apesar de ter esse monte de coisa que você pode explorar, o caminho é empugnar o valor da obra. Conversa com o seu advogado, procura junto um grupo aí, porque o advogado, infelizmente, vai ter que pagar o advogado, não tem como fugir disso, a menos que vocês consigam encontrar alguém que seja advogado no grupo de vocês. O advogado vai cobrar por esse serviço, até porque, lógico, é justo, ele vai ter que ter trabalho, ele vai ter que ir lá, entrar com a petição, fazer um monte de coisa. Mas o caminho é esse. Contribuição de melhoria no Brasil, embora exista, seja legal, esteja lá na Constituição realmente, e coisa e tal, ninguém faz, ninguém cobra, porque toda vez que tentam cobrar, é só derrubar na Justiça. Agora, tem que fazer isso. Se ninguém derrubar na Justiça, se ninguém cotizar e for lá e brigar na Justiça, vai ter que pagar. Essa contribuição existe, tá? Então é isso daí. Lamento aí quem está passando por mais esse roubo patrocinado pelo Estado, mas pelo menos deste roubo, com algum esforço, dá pra sair. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.